A gente sempre tem alguma roupa que ama, mas que ficou ultrapassada, mas também não quer se desfazer, né? Então é hora de ter criatividade e abusar do upcycling. É um nome bem diferente, né? Mas é uma técnica que pode dar vida nova a um material que seria descartado ou ficaria lá guardado no guarda-roupa, né? No caso de hoje, nós vamos falar de roupas. E quem vai nos ensinar e explicar tudo sobre isso é a Regina Silveira, consultora de moda e imagem. Boa tarde, bem-vinda! Ao ver mais... Obrigada! Essa upcycling, na verdade, o que é essa técnica? Como é que ela funciona? Upcycling é um conceito novo. Não seria uma reciclagem, porque a reciclagem necessita de alguns componentes físicos e técnicos na questão de mudar a peça. Para o upcycling, na moda, é aquilo que tu tem no guarda-roupa, que está lá guardado, que tu não usa. E aquela peça, às vezes, ela tem uma história e tu não quer se desfazer dela. Então, o upcycling, ele entra com a criatividade e agrega valor àquela peça novamente. É colocar alguma coisa na peça que ela se transforme e fique melhor do que ela era antes. Exatamente, ela vai melhorar, vai agregar valor. Tu vai poder dar mais vida útil, potencializar aquele material, aquele produto. Não só na moda, mas em outras peças também. Mas aqui, o conceito da moda, ele está bem forte. A gente tem até algumas imagens em que a gente pode ir passando, eu acho que até elas estão aqui. Essa aí é uma delas, né? Que é um branco... Essa aqui está aqui, ó. Isso. Essa aqui está aqui, que essa aqui era um colete. Era um colete, né? Ele era um colete, então a peça estava meio assim, para baixo, não estava com aquela ideia legal. O que eu fiz? Que esse aqui é até de uma cliente. Eu peguei uma manga de uma outra blusa, costurei ela aqui, tirei o bolso para valorizar mais a peça, coloquei também a renda embaixo. O que eu faço? Você pode fazer isso na mão também, se tiver habilidade em costura, mas geralmente eu mando para a costureira. Então, é muito legal, porque tu pode usar ele como uma blusa e não mais como um colete. Se ele estava lá guardado, sabe? Porque as mulheres, elas olham e só pensam em nenhuma maneira de usar. A consultoria de imagem, ela vai te fornecer informações para te fazer usar de outra forma. Aí é que entra o upcycling. Tu vai poder usar de diversas formas, não só de uma maneira, porque não te restringe a usar só de uma maneira, né? Então, aqui você pode usar como blusa, com uma calça jeans mais escura. Com um casaquinho também, alguma coisa. Com uma calça jeans branca, fica muito legal. Então, assim, aqui já mudou a peça. Isso é o upcycling, criar, ter criatividade e valorizar a peça. Tem outros exemplos ali, né? Tem até um vestidinho que também a gente tem até uma imagem também como é que ele era antes. Sim. No caso, esse aqui, ele é mais vintage, né? Ele é um vestido mais vintage. Ah, ele era um vestido... Ele era um vestido reto. E daí, a gente colocou a renda, fez a cintura nele, porque ele era reto, daí criou a cintura nele. Ele ficou um vestido midi, que tu pode usar com tênis. Que aumentou um pouquinho aqui. Exatamente, pode usar com tênis. Aí, modernizou ele, né? Porque o midi é uma coisinha mais moderna, né? Exatamente, mais moderna. E, assim, o vintage também estão usando muito. É aquela peça que está lá guardada há um bom tempo, mas que tu vai poder usar atualmente, entendeu? Não fica aquela cara de velho ou de cafona, uma coisa assim. Tu já pode usar ele com tênis, com um salto alto, fica muito legal. Olha, que lindo que ficou. Muito bacana. E aqui também um detalhezinho, né? Sim, dá renda. Dá renda. Tem também o moletom. Por exemplo, assim, você tem uma peça lá no guarda-roupa, ela mancha. O branco, ele guardado, ele mancha muito. Ele fica amarelado, ele se estraga. É bem normal. Aqui, no caso, ele é um moletom que tu tens, guardado no guarda-roupa. Eu só acrescentei, tirei a manga dele, tradicional, aquela manga, e coloquei uma outra de bolinha, que o poá está muito em alta, é uma peça clássica, nunca sai de moda e fica uma peça diferente. Se manchou a manga, tranquilo, já pode trocar. Se manchou a manga, tranquilamente. E aqui também daria para colocar alguma outra coisa. Pode acrescentar uma outra coisa também. E sempre algum detalhe mais, digamos, glamuroso. Exato, para dar um up. Pelo que eu entendi nessa... É, porque o upcycle é trazer de volta, é levar ele ao ciclo, né? Porque aquela peça que estava parada, estagnada, ela vai te trazer para você usar novamente. E eu tenho um desafio para a Regina hoje. Essa peça aqui é minha, é uma calça que estava parada. Então, Regina, o que você me diria para fazer? Pode fazer o que quiser com ela hoje. Pois é. Dá ideia. Como é um conceito novo, pouco difundido, a gente mal conhecia esse termo. Então, a gente já fazia sem mesmo saber. Que é transformar a calça jeans antiga em shorts, em bermuda. Foi assim que começou? Foi por um ambientalista alemão na década de 90. Em 1994, ele já usou esse termo, o upcycle. Então, pode ir já fazendo enquanto vai dar tempo. A ideia... A ideia, então, é fazer um short. É, para as mulheres que são iniciantes, que estão com medo, que não querem arriscar uma peça, tipo, gosta daquela peça, mas, ah, eu tenho medo de estragar. Não estraga. Vai que... Eu digo, vai na fé, fecha uma hora que tu consegue. Porque a ideia é essa, né? É mudar, é dar uma cara nova, né? Tu pega, aí corta. O legal, eu sugiro também, pegar uma lixa. Sabe aquela lixa que o maridão tem em casa? Aquele lixa, alguma coisa. Pega e daí corta e já desfia, ó. Automaticamente já vai desfiando. E pode fazer o corte aqui também. E aí depois dá uma lixada. E depois dá uma lixada. Dá para colar essas coisinhas aqui também? Sim, esses aqui são os petzinhos que a gente fala. Aí pode colar, passa a tinta, a cola, cola pano. Fica super legal, fica uma peça diferente. Tu vai usar mais. Ele não vai ficar mais lá guardado. E isso aqui eu posso até aproveitar para outra coisa também. Ó, deixa eu te dar uma ideia, uma sugestão de ideia. O que que acontece? A cliente engordou, a pessoa engordou. Aquele vestidinho não serve mais? Reaproveita na lateral do vestido. Isso, leva numa costureira, reaproveita. Porque o vestido, ele tá bom, ele tá em bom estado. Mas não tá te servindo. Tu engordou, uma gestação, alguma coisa assim que não tem como tu usar. Vai lá na costureira, coloca isso aqui. Isso tu pode usar, tu vai usar novamente. E usa sempre. E ainda aproveita já duas peças em uma. Muito legal, Regina. Exatamente. O Bermais vai voltar amanhã. Tem muito mais ainda nessa sexta-feira. Mas dessa vez, agora, na quinta-feira, o Bermais tá acabando. Mas eu vou continuar aqui conversando um pouco com a Regina. E eu te encontro amanhã, às 2h20 da tarde, aqui na tela da RIC TV Record. Gente, beijo. E até lá.